Hoje eu quero fazer um review sincero do forno elétrico de bancada Fischer Turbo 2.4 Vou falar das suas funções, características, seus prós e contras e no final do vídeo vou falar se ele vale a pena o investimento ou não Bom, eu me chamo Evandro Guedes, sou um dos responsáveis do site eletrocozinha.com que é o maior site de eletrodomésticos para a cozinha do Brasil E uma coisa que eu quero destacar já nesse início de vídeo é que o melhor lugar para comprar o forno elétrico Fischer Turbo 2.4 é na Amazon, já que a mesma é uma plataforma segura e oferece entrega facilitada Por isso, deixarei na descrição o link dos melhores vendedores Amazon caso você esteja interessado nesse forno, tá bom? Funções e características do Fischer Turbo 2.4 Funções de assar, dourar, tostar e gratinar Cada uma dessas funções tem um propósito específico no preparo de alimentos do forno Todas elas garantem que os alimentos sejam preparados com perfeição criando texturas e sabores específicos que tornam as receitas ainda mais saborosas e atraentes Timer de até 120 minutos Essa função permite definir um tempo de cozimento específico para seus alimentos Quando o tempo definido é atingido, o forno desliga automaticamente para garantir que seus pratos não fiquem queimados ou cozidos demais Controle automático de temperatura de 50 a 300 graus Celsius Esse forno Fischer Turbo 2.4 possui um termostato que regula a temperatura do forno automaticamente Isso é muito útil para cozinhar diferentes tipos de alimentos que precisam de temperaturas diferentes para cozinhar adequadamente Lâmpada interna Essa lâmpada permite visualizar seus alimentos enquanto eles estão sendo cozidos Isso é especialmente útil quando você precisa verificar o progresso de seus alimentos sem abrir a porta do forno e deixar o calor escapar Luz piloto Essa luz indica que o forno está em funcionamento Revestimento do corpo interno em EasyClean O revestimento interno desse forno é feito de um esmalte protetor especial que facilita a limpeza o que é muito útil quando você precisa limpar o forno após o uso 2 grades cromadas ajustáveis em até 3 posições Esse forno também vem com 2 grades cromadas que podem ser ajustadas em até 3 posições diferentes permitindo que você cozinhe diferentes tipos de alimentos com diferentes alturas e tamanhos Bandeja esmaltada para resíduos A bandeja coletora de resíduos ajuda a manter seu forno limpo e organizado recolhendo resíduos e pingos de gordura que podem cair durante o cozimento Vantagens do forno Fischer Turbo 2.4 Funções úteis, como assar, dourar, tostar e gratinar Cada uma dessas funções é importante para garantir que os alimentos sejam cozidos com perfeição criando texturas e sabores específicos e deixando as suas receitas mais saborosas e atraentes Capacidade de 48 litros Essa é uma ótima vantagem porque esse forno permite acomodar receitas maiores e uma quantidade maior de alimentos Isso é muito útil para quem gosta de cozinhar para famílias grandes ou para receber visitas Timing de até 120 minutos Esse timing ajuda a garantir que seus alimentos sejam cozidos pelo tempo certo Com essa função você pode programar o tempo de cozimento exato para cada receita e não precisar se preocupar em ficar monitorando o forno o tempo todo Controle automático de temperatura Essa é uma boa vantagem porque ajuda a manter a temperatura interna no forno estável garantindo que seus alimentos sejam cozidos uniformemente e com o ponto certo Função turbo A função turbo ajuda a acelerar o processo de cozimento ideal para quem tem pouco tempo para cozinhar ou para receitas que exigem um cozimento mais rápido Porta com vidro duplo O vidro duplo na porta desse forno Fischer ajuda a manter a temperatura interna estável e retém o calor dentro do forno Isso também ajuda a economizar energia pois o forno não precisa trabalhar tanto para manter a temperatura desejada Fácil de limpar O revestimento interno desse forno é fácil de limpar o que ajuda a manter o forno limpo e higiênico Grades ajustáveis As grades ajustáveis permitem que você coloque diferentes tamanhos de recipientes e ajuste a altura de acordo com o tamanho dos alimentos Mas afinal, o forno Fischer Turbo 2.4 é bom? Ele vale a pena? Sim, esse forno Fischer é bom e vale muito a pena o investimento Isso porque ele oferece muitas vantagens para quem gosta de cozinhar como uma grande capacidade interna funções úteis como o timer controle automático de temperatura e função turbo além de ser fácil de limpar e ter grades ajustáveis para maior versatilidade Certamente com ele você terá mais controle e facilidade na hora de preparar suas receitas E uma coisa importante que eu preciso destacar novamente é que o melhor lugar para comprá-lo é na Amazon A Amazon é uma plataforma de compras online conhecida por sua facilidade de uso e rapidez na entrega E um baita ponto positivo da Amazon é que você poderá ler opiniões de outros compradores sobre esse forno O que pode te ajudar a fazer uma escolha ainda mais informada, tá bom? Por isso, vou deixar na descrição o link dos melhores vendedores para você não errar na compra Combinado? E está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal onde eu faço um outro review sincero Vale muito a pena assisti-lo Um forte abraço e até o próximo vídeo